E aí pessoal, tudo bom? Vamos lá. Olha, fazer questões é sempre uma maneira da gente manter o assunto em dia na cabeça. É sempre uma maneira de você estar revisando sem precisar, estar se estressando com textos que você já leu e aquela eterna sensação de que isso eu já sei, né? Então vamos lá. Essa questão aqui é uma questão bem interessante, onde ele fala do soro fisiológico, que é uma solução utilizada para diversos fins, dentre os quais limpar olhos e nariz, lavar queimaduras, feridas, ou seja, várias funções, né? E ele diz que é uma solução de cloreto de sódio, cloreto de sódio, NACL, de concentração 0,9%, massa, volume. Essa concentração corresponde à razão entre a massa do cloreto em gramas e o volume em ml da solução. Aí pessoal, a questão em si, ele traz aqui, a nomenclatura dos sais é derivada da nomenclatura do respectivo ácido de origem, onde ele mostra que hídrico, se o ácido clorídrico, forma o ânion cloreto, por isso que o nome do sal é cloreto de sódio. E aí tem até uma brincadeirazinha, né? Que é aquela frase, como é a frase, quem lembra? A frase é Audacioso mosquito no bico do pato, em corpo hídrico não tem esqueleto. Então, se a terminação do ácido for oso, a do sal é ito. Se a do ácido for ico, a do sal é ato. E se o ácido for hídrico, o sal é ito. Então, ele diz desse modo, o sal derivado do ácido sulfídrico. Todo ácido que termina em hídrico é um hidrácido, não tem oxigênio. Com o hidróxido de cálcio, será... Então, pessoal, olha, hidróxido de cálcio com o ácido sulfídrico. Você tem aqui, sal é a do cálcio com enxofre e mais água. Então, o nome dele é o quê? Ácido sulfídrico, aqui é sulfeto. E o cátion, que é o cálcio, sulfeto de cálcio. Então, resposta da questão, letra A, sulfeto de cálcio. Veja bem que você nem precisava fazer a reação, né? Bastava lembrar o quê? Lembrar que se termina em hídrico, o ácido, o sal vai terminar em hídrico. Mas é igual fazer a reação. Sempre é bom saber mais. E tu sabe, né? Um beijo. Ó, segue o canal pra saber cada vez mais. Beijo.